Já imaginou receber um telefonema de alguém que já não está entre nós nesse plano? Parece apavorante, não é mesmo? Essa viúva recebeu uma ligação aterrorizante de seu marido falecido. Ficou super curioso para descobrir o conteúdo da ligação? Então fica por aí! Alex e David sempre foram amigos desde infância. Eles frequentaram a mesma escola, foram juntos para a mesma universidade e casaram com a mesma mulher. Opa, isso não, brincadeirinha. Já deu para perceber o quão unidos eles eram e não foi diferente nos negócios. Assim que se formaram com honras em Stanford, os dois deram a vida a uma startup nomeada de PETA. Essa empresa era voltada a serviços como aluguéis de carros, sempre prezando para que os preços fossem baratos e acessíveis para todos os públicos. Com cabeças pensantes e empreendedoras como essas, eles foram longe. Não foi surpresa o negócio deles se destacar tanto logo de primeira. Após seu início, dentro de dois anos, a fita se mostrou uma grande marca com bastante destaque na cidade. David e Alex estavam prosperando muito. E como diria algum coach por aí, foguete não tem ré. Mas infelizmente, um desses foguetes teria, especificamente Alex. E no caso dele, se espatifaria pelos ares, assim como alguns foguetes do Elon Musk. E quem faria esse foguete despencar foi a esposa de Alex, que se chamava Linda. Mas em breve, ela teria o que merecia. Acontecimentos inesperados Certo dia, no final do expediente, Alex estava voltando de uma reunião de investidores, quando de repente foi atacado e espancado por uma gangue. Bem, ao menos era isso que seus familiares acreditavam. Mas descobriram muito em breve que era algo a mais. Algumas horas depois, o homem foi encontrado desacordado na beira da estrada e levado às pressas para um hospital. Todo o ocorrido havia sido muito estranho. Tudo que estava com ele foi intocado. Seu dinheiro, seus cartões, até mesmo as chaves do carro. No entanto, isso parecia estranho para uma ação vinda de uma gangue. Será mesmo que eram homens desconhecidos? Ou algo extremamente calculado? O agente encarregado pela investigação foi o oficial Banks. Ele começou a fazer perguntas para o rapaz, a fim de descobrir quem é que o teria causado tanto mal. Você acha que poderia ser um de seus concorrentes? Você tem alguma suspeita? E o Alex respondeu um tanto desnorteado. Isso é comum em um ambiente de negócios oficial. Haverá concorrentes, mas não consigo pensar em ninguém que seja tão hostil conosco. Em seguida, o policial perguntou como andava o relacionamento de Alex com sua esposa e seu sócio. David, que estava na sala no momento do interrogatório, ficou visivelmente incomodado com a pergunta do oficial. O policial perguntou se haviam tido alguma discussão por aqueles dias. David ficou irritado e interrompeu o interrogatório dizendo O que exatamente você quer dizer, oficial? Alex e eu nos conhecemos desde que éramos crianças. Nunca tivemos nenhum desentendimento. Então, em vez de procurar um alvo fácil, será melhor se você se concentrar no culpado. O oficial Banks respondeu de modo desconfiado. Nós vimos amizades mudarem quando negócios estão envolvidos, senhor. De qualquer forma, nós terminamos por aqui e informaremos quando encontrarmos alguma pista. Cuide do seu amigo até lá. David sentou-se desolado na poltrona que havia ao lado da cama de Alex. Observou o rapaz à sua frente, que mais parecia um cadáver de tão debilitado que estava. E suspirou pesadamente, com certo pesar pelo amigo. David tinha esperanças que seu amigo se recuperaria, mas a situação o preocupava. Afinal, quando a cirurgia necessária para a recuperação foi realizada, os médicos deixaram bem claro que se Alex não recuperasse totalmente a consciência nos próximos dois dias, ele estaria em coma. David começou a pensar em quem teria feito isso com o seu amigo. Ele percebeu que o oficial Banks iria continuar em sua cola e resolveu que investigaria isso por conta própria. Começaria com Linda, pois ela era uma mulher muito calculista e estava tentando criar uma rixa entre os dois amigos fazia anos. Alex talvez não percebesse as reais intenções de sua esposa, já que ele estava loucamente apaixonado por ela. Mas logo após alguns meses de casamento, ela conseguiu entrar em seu escritório como contadora. David desprezava sua mera presença. Inclusive, chegou a sugerir para o seu amigo que não era necessário contratar um terceiro para lidar com suas finanças. Afinal, seria melhor reduzirem os custos. Mas Alex disse que o diploma de Linda em finanças seria benéfico para a empresa. Finalmente, David cedeu e os três começaram a trabalhar juntos e assim seguiram a vida. Mas David nunca duvidou de seu sexto sentido. O rapaz sempre pressentiu que ela não era flor que se cheirasse. Estava mais do que claro que a mulher era a principal suspeita. Ela começou a viver dia e noite dentro da empresa, numa busca incessante de tentar substituir Alex. E acabou não se dando o trabalho de fazer uma visita sequer ao seu marido no hospital. As suspeitas de David se intensificavam mais a cada dia que passava. Quando a mulher chegou ao seu destino, David viu Linda saindo do carro e beijando apaixonadamente Max, um dos funcionários da empresa Fita. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido e a tese de David estava comprovada. Linda era culpada. Voltando para casa completamente revoltado, David teve a ideia de expor as intenções da mulher. Assim, no dia seguinte, o homem ligou para Linda, perguntando onde ela estava, que não tinha visto na empresa. A mulher informou que estava no banco. David tinha tempo suficiente para pôr seu plano em prática. Ele foi até a mesa de Alex e abriu a última gaveta do móvel, a qual seu amigo guardava um telefone antigo, de reserva para quando tinha que resolver negócios na rua. Assim, ele saiu do escritório, levando o celular. Estava pronto para punir aqueles que tentaram contra a vida de Alex. Antes mesmo de pôr seu plano em ação, assim que David pôs os pés para fora da empresa, recebeu uma ligação do hospital, onde seu amigo estava. Era a chefe médica, dando-lhe uma notícia que tiraria o chão do rapaz. Alex tinha acabado de falecer. David saiu correndo para o hospital para vê-lo pela última vez, e foi impossível segurar as lágrimas diante daquele o qual ele se sentia praticamente um irmão. Ver Alex deitado na cama, sem vida, dilacerou seu coração. Seria uma dor difícil de conviver, mas o rapaz apenas queria se vingar de quem fez aquilo com seu melhor amigo, e faria justiça com as próprias mãos. Você gosta de filmes de terror? No dia seguinte, ocorreu o funeral de Alex. David estava com uma tristeza profunda em seu peito, mas ficou atento a tudo o que ocorria naquele lugar. Ele rapidamente notou que Linda e Max estavam muito próximos, e algumas vezes pareciam encará-lo. A mulher não parecia nada triste, inclusive não derrubou uma lágrima. Se era uma esposa tão devota e apaixonada, por que raios ela não chorou? Pois é, super curioso. Linda, na verdade, tinha uma pedra no lugar do coração. Se ela nem gostava tanto assim, por que iria àquele funeral? É porque isso era exatamente o que ela desejava, ver seu marido dentro de um caixão. David começou a sentir muita raiva de ambos, então decidiu que era a hora ideal de colocar seu plano em ação. Ele se aproximou do caixão do melhor amigo, e os olhares se voltaram para ele. O rapaz aproveitou o momento, e disse para que todos, inclusive Linda, pudessem ouvir. Quero enterrar esse telefone com Alex, porque foi meu primeiro presente para ele. Eu estava trabalhando como estagiário na época, e notei que Alex tinha um telefone quebrado. Como resultado, dei esse a ele. Quero que isso fique com ele pelo resto da vida. Naquela mesma noite após o funeral, a viúva recebeu uma ligação do número que pertencia ao telefone de seu falecido marido. Na verdade, era David telefonando para Linda com o chip que havia removido do celular de Alex. A mulher ficou apavorada quando viu o número aparecendo na tela de seu celular. Ler o nome de Alex lhe fez correr um frio na espinha. Linda atendeu apavorada, e com uma voz trêmula, perguntando, Quem está falando? Onde você conseguiu esse número? Uma voz modificada digitalmente respondeu Você acha que você e seu parceiro serão capazes de se safar do ataque ao seu marido? Você estará atrás das grades em breve. Eu vou te pegar. Espere e verá. Após essa ameaça, a voz do outro lado da linha desligou. Linda sempre acreditou em forças sobrenaturais, e ficou apavorada ao escutar tudo aquilo. Max, que estava perto, tentou acalmá-la desligando o telefone. Mas Linda ficou tão nervosa, que acabou desmaiando. Quando David escutou na empresa a história de como a viúva se desesperou na noite anterior, viu aí a chance de atacar novamente. Ele fez outra ameaça, dizendo ao telefone Você acha que não vão te encontrar? Entregue-se antes que eu te encontre, ou irei acabar com você. Linda sentiu tanto medo que chamou David para sua casa para passar a noite, visto que ele era o melhor amigo do falecido. Quando David chegou, não conseguiu reconhecê-la. A mulher parecia estar a ponto de enlouquecer. Linda acabou confessando o crime por medo, e completou dizendo que testemunharia contra Max, pois ele era o cérebro por detrás de tudo aquilo. Após o julgamento, quando Max e Linda foram considerados culpados, e cada um pegou sua pena devida, David acreditou que era a hora perfeita para comemorar. Ele levou para o cemitério a garrafa de vinho que seu amigo tanto gostava. O homem segurou a taça com um enorme brinde, e disse emocionado. Bem amigo, eu mantive minha palavra. Agora, turma bem, espero que você encontre paz, onde quer que esteja. Aconteceu algo bem parecido também nessa história, em que um pai enterrou o filho, e dias depois recebeu uma ligação vinda direto do túmulo. Tá super curioso, né não? Então clica e confira!